O próprio avião, né, já há uma mudança. Hoje tem trabalhos que mostram que você andar de avião altera o seu campo energético. Então é importante, o chamado jet lag é um efeito, né, que provoca queda de imunidade. E aí também você nem sempre se alimenta bem nesses caminhos, nos aeroportos, né. Então gera um certo estresse realmente. Eu viajo muito em avião também e tenho que estar me cuidando sempre por isso. Mas ele usou a expressão campo energético. E é o que diferencia a ciência do Dr. Wallace, talvez, da medicina tradicional. Então eu vou começar explicando o que é a medicina quântica. Olha, a medicina quântica, ela está baseada no olhar do seu humano integral, né. Normalmente nós, quando você vai para um médico, tradicionalmente, aeropata, ele vai perguntar para você sobre o sintoma da sua doença. Normalmente você sai dali com algumas caixinhas de medicamentos, exames para fazer. Na abordagem quântica, nós não vamos, o foco principal não é a doença, é o ser humano, é o indivíduo. Quem é você? Então qual é o seu estilo de vida? Como você pensa? Como você gerencia as suas emoções? O que você se alimenta no nível físico? E o que você se alimenta no nível energético? O nível energético é a informação que a gente tem. O que você ouve, o que você fala, o que você canta. Então tudo isso influencia o nosso estado de saúde e a nossa qualidade de vida. Então do ponto de vista quântico, a gente vai olhar para o ser humano em todas as suas dimensões. No nível emocional, no nível mental, no nível espiritual. É exatamente o equilíbrio desses três níveis que impacta o nível físico. Normalmente o nosso corpo físico, ele revela alguma desorganização que a gente tem em algum nível. E pode ser também no nível físico, pode estar sendo impactado pela matéria que a gente nutre no nosso corpo, que são os alimentos físicos, os líquidos também, né? Então a medicina quântica, ela trabalha com o ser humano nessa perspectiva. Nós somos a energia e que a qualidade da energia que a gente se nutre é que vai fazer a diferença na qualidade da nossa saúde e qualidade de vida como um todo. Agora, embora não tendo sido a medicina a base da sua formação, o que lhe fez ter tanto interesse e o interesse que lhe proporcionou um reconhecimento até internacional da qualidade do que você faz, o saúde e quântica. Olha, a tua graça, foi a minha história de vida, né? Eu fui uma criança com problemas de saúde, eu tive problemas de saúde desde criança. Eu sou de serra talhada, né? Então, aos 15 anos eu vim morar em Recife e aí terei minhas amígdalas com 10 anos, porque eu tinha muitos problemas respiratórios, né? E aí quando terei as amígdalas, achando que ia resolver, porque em vez de uma comida, terei uma privada comida, viviam sempre inflamadas, né? Então é a lógica do sintoma, eu terei o sintoma, mas a causa continuou. E aí como eu perdi parte do meu sistema imunológico, que são as nossas amígdalas, eu fiquei mais frágil. Então teve outros problemas que eu não tinha, muitos problemas alérgicos, tive asma. E minha vida era um inferno, era dependente químico até o início da minha vida adulta. Foi quando eu descobri a homeopatia. Então, quando eu descobri a homeopatia, e comecei a ter melhoras, né? Comecei a fazer, descobri que a homeopatia era uma especialidade médica. E aí comecei a ter resultados extraordinários, né? Medicamentos baratos, que não tinham efeito colateral. Eu tinha muitos efeitos colaterais, devido muito antibiótico, corticoide, essas coisas todas, né? E aí eu descobri um mundo novo. Eu sou engenheiro eletrônico, mas, de coração, eu sou um físico quântico. Eu deixei engenharia para ensinar física por mais de 20 anos. E antes de entrar na universidade, o meu interesse pela física, por essa área da vida, já era muito grande. Quando eu fui pesquisar a homeopatia para entender como funcionava, eu vi que era a física moderna, que a física quântica e relativística explicava. Eu fiquei encantado. E aí me aprofundei nesses conhecimentos e fui descobrir as medicinas naturais, que se preocupam, não, o foco não é a doença, é o ser humano. Então, buscar trazer esse ser humano para um estado de equilíbrio, onde ele se autoconheça, onde ele possa cuidar melhor de si, para que ele desperte a inteligência natural que nós já trazemos. Todo ser humano tem um sistema imunológico extraordinário, nós temos um potencial de autentura reconhecido pela ciência extraordinária, e a gente precisa municiar o corpo com as melhores condições. Se a gente entregar para o corpo com as melhores condições, o maior método que nós temos está dentro da gente. Então, eu queria que o senhor ensinasse a gente a fazer isso, porque na prática é assim. Tanto o doutor Wallace, quanto alguns outros que eu trago para entrevistar, eu falo, eu atoraria ser paciente desse cara. Mas já que a gente não pode ser paciente deles, ou porque eles não estão disponíveis, ou porque às vezes o cachê é caro, porque eles estudaram muito, eles não estão no SUS. E a maioria de nós depende do SUS, ou de planos de saúde, onde não vamos achar médico da qualidade dele. Então, o que eu queria que você ajudasse a gente, a aprender algumas técnicas que nós pudéssemos nos apropriarmos delas, e usarmos em favor da gente. Porque não vamos encontrar vocês na rede de saúde que nós temos, entendeu? Por graça, eu vou dar umas dicas aqui, em vários vídeos para vocês, está certo? Primeiro eu vou dar a dica de alimentação, tá? Então, eu gravei um vídeo recentemente, onde eu ensinei a fazer um café quântico. Eu não tomo medicamentos há mais de 30 anos. Eu não tenho um plano de saúde há 5 anos, porque eu considero os planos de saúde mais ligados ao plano de doença. Um plano de saúde, na verdade, é algo que você aprende a se cuidar, a se prevenir, a promover a sua saúde. E nossos planos, se você entrar nessa lógica, você vai ficar cada vez mais doente. Não é uma lógica de saúde. Então, eu aboli os planos de doenças. E também me trato só com medicina natural, com estilo de vida. Eu vou falar um pouco para vocês do que é que eu faço, tá bom? Então, esse café que eu tomo, é um café onde eu pesquisei, eu conheço grandes autoridades do Brasil e do mundo. Eu organizo um grande evento internacional a cada dois anos, que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que possibilita interagir com grandes autoridades do Brasil e do mundo. Então, eu estou muito atualizado com o que está acontecendo no campo da ciência. E aí, eu fui buscar, eu transformo. A minha lógica é a do pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates dizia, faça do seu alimento o seu remédio, e do seu remédio o seu alimento. E aí, eu fui pensar como é que eu poderia ter um café, uma alimentação que se transformasse no meu remédio. Então, eu vou ensinar para vocês o café que eu tomo todo dia de manhã. Nem sempre quando eu viajo, eu viajo muitas vezes, nem sempre eu consigo fazer esse café quando eu viajo, mas em casa, isso faz parte da minha rotina. Então, a primeira coisa é, minha alimentação, ela é toda orgânica, com raras exceções. Eu não consigo encontrar uma maçã orgânica, uma pera, entendeu? Então, eu diria para vocês, invistam nos órgãos. E as pessoas dizem, não, mas só é caro. Não, aqui em Recife é mais barato. Aqui em Recife os alimentos órgãos são mais baratos. O que é que você vai ganhar com isso? Primeiro, você vai deixar de ingerir venenos altamente tóxicos. 14 deles que são administrados aqui nas verduras, nas frutas, já foram proibidos no mundo todo. São altamente tóxicos. Então, essas pequenas doses de veneno que você come, ao ingerir frutas e verduras sem ser orgânica, elas vão se transformar em doenças depois. Não tem como. O organismo não suporta doses de toxinas por muito tempo. E aí, normalmente, o senhor vai comer, toma um medicamento químico, que é outra toxina e não muda o seu estilo. Então, a primeira coisa, recomendo. Verduras e frutas orgânicas, na medida do possível, quanto mais você vai estar evitando veneno e você vai aumentar os nutrientes que estão alimentando as suas células em 300% até 500% a mais. Então, você vai estar tendo um alimento de uma qualidade muito superior. Bom, e aí como é que eu faço esse café? Você encontra hoje aqui nos supermercados, ou em feirinhas orgânicas, a Feirinha das Graças, que esse sábado mesmo tinha, que é café orgânico. Você pode, de preferência, comprar um café orgânico, porque ele já vem também sem o veneno. E aí eu tomo, eu não tomo muito café. Eu só tomo esse café uma vez por dia. Eu tomo mais chá do que café. Então, esse café é uma meia xícara, uma meia caneca de café. E aí eu coloco uma colherinha de canela. Então, canela, ele é um anti-Alzheimer. Ele tem uma série de benefícios para o cérebro, para o coração, e para o sistema imunológico. Então, canela orgânica. Eu compro também a canela orgânica lá na Feirinha das Graças. Tem o pessoal que vende. E aí eu coloco uma colherinha de cacau, 100% cacau. Eu não sei se vocês sabem, mas o cacau é o maior antioxidante do planeta. Ele tem mais de 300 substâncias. Muitas delas extremamente benéficas para o cérebro, para o coração e para o organismo como um todo. Você vai... Ele combate os radicais livres, ou seja, a aceleração do envelhecimento. Então, ele trabalha no seu próprio rejuvenescimento, tá? E eu coloco, por último, uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. O óleo de coco extra virgem é o melhor óleo que nós temos. É o óleo que não deteriora com o fogo. Com exceção do... Acho que o óleo de coco e o óleo de abacado, todos os óleos que você bota no fogo, ele deteriora e vira gordura trans, que é uma gordura altamente tóxica. E o óleo de coco, ele suporta altas temperaturas. Só que ele tem inúmeros nutrientes. Ele tem os chamados ácidos graxos, né? E um desses ácidos que ele tem é o que tem no leite materno, né? O ácido láurico. No leite materno tem 19% de ácido láurico, né? E no óleo de coco tem 47%. Então, o óleo de coco é um super alimento, tá? E as pessoas se preocupam com o embordar, pode ficar tranquilo, enquanto a isso também, que não tem esse problema. E aí, tá aí o café. Eu treinei meu paladar com o tempo a não usar açúcar. Eu não uso mais açúcar. Fui diminuindo. Eu usava açúcar mascal, tava colherinha, não tem medo. Fui diminuindo até que eu me acostumei a sentir o sabor do café. Aí, me acostumei com aquele sabor, entendeu? Então, ele fica meio assim, meio caputino, né? Quando você mistura. E aí, eu vou pra outra parte, tá? Então, eu uso, de preferência, duas raízes. São consideradas as raízes mais saudáveis. Que é o inhame ou o cará. E a batata doce, orgânica também, que eu encontro na verinha. De ótima qualidade. E aí, eu faço dois ovos caipira, né? Ou se você, por exemplo, é uma pessoa vegana, você pode usar também a tapioca com coco, por exemplo, né? E aí, nesses dois ovos, aí eu entro também com outros nutrientes também, que são medicamentos naturais. Eu coloco dois dentes de alho. O alho é um antibiótico natural, extremamente poderoso contra vírus, bactérias, essas coisas todas, né? Também muito bom pro coração, né? Pro sistema nervoso. São inúmeros, né? Se você entrar no Google e perguntar benefício do alho. O alho, por si só, é uma farmácia. E aí, eu utilizo a cebola, que também é orgânica, que também tem inúmeros benefícios. Eu uso o tomate, porque o tomate, principalmente pra nós homens, ele quando é levado ao fogo, né? O molho de tomate, ele transforma-se em licopeno. O licopeno é um anti-câncer de próstata. Então, é extraordinário, né? Pra as mulheres também, mas pros homens, ele é um protetor da próstata, né? É um nível de câncer de próstata muito alto, entre os homens, acima de 50 anos. E utilizo o coentro. Não sei se vocês sabem, mas um coentro, um coentro é um faxineiro de metais pesados. Então, como nós temos uma alimentação com muitos produtos químicos, os produtos industrializados e os agrotóxicos, então, normalmente, a maioria das pessoas tem uma quantidade significativa de metais pesados no sangue. E o coentro, ele limpa, tá? Então, esse café, sim, antes disso, eu tomo meio litro de suco verde. Suco verde é o quê? Aí eu misturo um bocado de verduras e frutas, né? Eu boto o pepino, eu boto o alface, é muito bom pra depressão, pra melhorar o humor, né? Eu boto a rúcula. E aí eu saio botando folhas ali, agrião, entendeu? Você pode variar, pode fazer o gengibre, entendeu? Então, você pode variar tudo isso aí. E aí eu tomei já meio litro, né? Normalmente, em jejum, a primeira coisa que eu faço é colocar alguma coisa viva no meu corpo. Porque o nosso corpo é vida, né? Então, antes, você puder botar, tomar um meio litro de suco, ou pelo menos um suco de limão, tá? Um suco de limão, na medicina ayurvédica, eu já tive na Índia, fiz uma formação em medicina ayurvédica, eles recomendam que você tome um suco de limão murno, é melhor ainda. Queima gorduras localizadas, triglicerídeos, queima o colesterol ruim, tem inúmeros benefícios, é um antioxidante poderoso, e você vai fortalecer o seu sistema imunológico e tem vitamina C também, que é um produtor do sistema em antioxidante natural. Então, veja que aí o meu café já está bastante turbinado com uma série de elementos, uma série de componentes naturais, que por si só, já são protetores, eles me protegem. Então, isso aí no nível físico. Agora, tem o nível, é graça, que é o nível espiritual. Então, no nível espiritual, eu pratico meditação há 18 anos. Então, é o momento de eu ficar em silêncio. Isso, normalmente, eu faço antes do café. Quando eu acordo, às vezes na cama mesmo, então eu tiro o tempo para ficar em silêncio, só cuidando da minha respiração, buscando ficar no momento presente. Por quê? O começo do dia é o momento mais importante do nosso dia. Porque se você acorda e vem aquele monte de pensamento, e o nosso cérebro tem a capacidade de simular experiências negativas, com o interesse de nos proteger. Então, você fica lembrando de problemas que teve no dia anterior. Ou de problemas da semana passada, ou de problemas até que pode ser no arco da velha, quando você era criança. Então, você fica bem rememorando aquelas coisas. E aí, se você acorda o seu pensamento, você estraga o seu dia. Sua energia vai lá para baixo. Aí você já muda o seu estado de humor, já começa a ficar preocupado, entendeu? O coração acelera. Então, você começa a... O seu sistema imunológico se fragiliza, porque pensamentos negativos impactam a glândula que tem aqui, o chakra cardíaco, chamado glândula timo, que fabricam células do sistema imunológico, chamadas linfócitos T, que são células jovens. Então, quando a gente pensa, está pensando em problemas, a gente está fragilizando o nosso gênio imunológico. Então, com isso, a meditação, ela me traz com o estado de presença, onde eu ali fico vigiando, fico, como Jesus falava, orai e vigiai. A oração tem a ver com a meditação. É o estado de presença, onde você fica observando e diz, não, eu não vou pensar essas coisas. Aí você começa a identificar os seus sabotadores, que são esses pensamentos negativos. É o crítico, aquele crítico interior, pensando, você devia ter feito aquilo, você devia ter feito assim, não sei o que e tal. Muita atenção na madrugada também. Na verdade, muitas vezes, a nossa qualidade de vida é estragada na madrugada. Você acorda, aí lá vem o crítico, botando defeito do que você fez, não sei o que você devia ter feito aquilo, aí lá vem, estraga o seu sono, entende? Então, esse é o momento que você, por exemplo, é um bom momento para meditar, para orar de madrugada. E aí você diz, opa, o que é isso? Eu estou aqui, essa é a hora de dormir, é a hora de tirar meu sono. Então, você tem que conversar com essas memórias, como se fossem entidades que você criou, e que você nutriu em alguma época da sua vida. Então, estar presente, aumentar o tempo de presença, para mim, é algo assim, extraordinário, e que afeta a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, e que não nos deixa ser reféns desses pensamentos que tiram a nossa energia, tiram a nossa força, tiram a nossa vitalidade, interferem no nosso humor, fragilizam o nosso sistema imunológico, e muitas vezes, para as pessoas adoecerem. Entende? Então, se vocês, e aí a importância de cuidar em vários níveis, e aí o que é que eu faço também? Eu faço praticamente todo dia, principalmente se eu estou aqui, às vezes eu estou viajando, não é sempre fácil, às vezes eu estou com demandas grandes, mas aí eu vou para o sol, aí tem outra coisa, graças a Deus, que é a vitamina D3, as pessoas não com medo de tomar sol. Eu vou para a Jaqueira, moro perto da Jaqueira, então eu vejo aquelas pessoas com aquelas camisas compridas, e o sol, gente, é o maior remédio do universo. Na Grécia Antiga, você tratava tudo com sol, porque você tem ali a vitamina D3, que na verdade é um hormônio esteroide, e ele está por trás da ativação de mais de 320 gênesis do nosso sistema imunológico. Então, o processo de autocura do nosso corpo está associado à vitamina D3. E aí o que é que acontece no Brasil? De 10 pessoas, 9 estão com deficiência de vitamina D3. E aí, chikungunya, dengue, essas coisas, esses vírus, gente, são todos vírus fracos, são vírus muito fracos, vírus de febre amarela, vírus de chikungunya, são vírus fracos. O que acontece é que o sistema imune das pessoas está muito fragilizado para perder a luta com esses vírus. Eu não tomo vacina, criei minha filha mais nova sem tomar nenhum tipo de vacina, mas cuidando muito, cuidando muito do sistema imune dela, tratando com a miopatia, fortalecendo o sistema imunológico, entende? Porque, na verdade, como eu sou um pesquisador, eu descobri que a melhor vacina é o nosso corpo sendo bem cuidado, sendo bem nutrido, sendo bem alimentado. A mente, aquela história, mente santa, corpo santo, corpo santo, você que faz uma maratona, então o que acontece com os atletas? Aí eu vou também correr, eu corro, vou nadar, ou caminho, faço caminhadas, e quando eu vou para a jaqueira, eu vou ter a camisa, eu tiro a camisa, se eu vou para a praia, eu vou, exatamente, fico um tempo ali, pegando sol, não é? Às vezes, na varanda do meu apartamento, tecido sol cedinho, vou lá tomar o meu suco verde, tomando sol, ficando em 20 minutos tomando sol já, é uma dose de vitamina D3 extraordinária. Então, com isso, a atividade física, você joga neurotransmissores, que é uma química produzida no cérebro, que é a, você tem a dopamina, como é que chama? Serotonina. A serotonina, também, eles atuam, as endorfinas, as endorfinas na atividade física são principais, isso lhe dá uma sensação de bem-estar, de prazer. Se você pegar uma pessoa que faz regularmente atividade física, todo dia, ela vai ter um vício muito bom, porque o povo reclama, se você parar, ele reclama, porque isso lhe dá bem-estar. Entendeu? Então, a recomendação que eu daria para as pessoas é, que é exatamente o que eu faço, eu não tomo medicamentos, como eu disse para vocês, químicos, há mais de 30 anos, não tenho plano de saúde há 5 anos, é exatamente, primeiro, se alimente de alimento de verdade. O que acontece nisso? Com a praticidade, as pessoas comem mais produtos alimentícios do que alimentos. Produto alimentício é tudo que está dentro de uma caixa, está dentro de uma lata, está dentro de um saco, alguma coisa, que passou por algum processamento. O que é que significa? Você compra um negócio ali que está dentro de uma caixa, e que tem prazo de validade de 6 meses por ano, tem que ter uma química ali, para aquele negócio não estragar. E essa química vai para o seu corpo. O leite, por exemplo, tem um pesquisador japonês, o doutor Hiromishinia, que é um dos grandes pesquisadores nessa área, do comportamento, da influência dos alimentos na nossa saúde, ele considera o leite, esse leite industrializado hoje, que são verdidos no supermercado, como o pior alimento do mundo. Ele está por trás de inúmeras doenças, e foram criados inúmeras mentiras em relação ao leite, que nós terminamos acreditando nisso, que foi uma jogada dos fazendeiros do Texas. Então, esse leite, ele não é mais um leite, ele é um produto, um aglomerado de produtos químicos. Então, aí eu preciso, mas eu preciso de uma leite para osteoporose. É mentira, gente. Os países que mais tem osteoporose, é onde mais consome leite. Os países que tem mais câncer, é onde mais consome leite. Os países que tem mais diabetes, é onde mais consome leite. Entendeu? Porque isso não é. Se você pegar um leite lá, quando eu era criança, ele tomava leite no burral. Então, aquele leite ainda tem uma série de benefícios, mas esse que está na caixa, ele é um produto morto. Entendeu? E a pessoa, quanto mais você vai consumir aquilo ali, você vai fragilizar. Ele é um inflamatório, um dos alimentos mais inflamatórios que nós temos, é o leite de vaca. Ele não é, hoje é conhecidamente, um alimento adequado para o ser humano, ele é para pisego. E a gente se acostumou culturalmente com isso. Só que a gente piorou, porque antes você tinha um leite que era vendido na casa, a pessoa passava entregando um leite de leite. E hoje você tem um aglomerado de produtos químicos, que é chamado de leite. Tem também, infelizmente, graças a muitos dos nossos hábitos, eles estão, em função dos melhoramentos genéticos, estão comprometidos. Então, o pão, aquele pão nosso que Jesus falava, não é mais um pão. Quando os últimos 50 anos houve um melhoramento genético do trigo, e aí você aumentou uma proteína chamada de glúten, em 400%. Então, o que é que acontece? O nosso corpo não reconhece essa proteína, e ele produz anticorpos para essa proteína. Então, hoje, há inúmeros estudos científicos, se você entrar no Google, aqui mesmo na Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o glúten, ligado à obesidade, ligado a problemas neurológicos, ligado a problemas de tereóide, ligado a problemas articulares, porque ele gera inflamação também. Então, isso faz parte também, sei lá, há mais ou menos 30 anos que eu deixei de tomar leite, leite ligado, eu tomo leites vegetais, o glúten também não faz parte da minha dieta, já há muito tempo. Então, tudo isso faz parte desse estilo de vida. é se alimentar de produtos de verdade, ou seja, de alimento. Alimento é uma fruta, é uma verdura, o que você tem na natureza, o feijão é o arroz, isso é alimento. Quando você é indústria, você processa isso aí, vai levar produto químico. Esses produtos químicos, mais cedo ou mais tarde, vão agredir você, e você vai adoecer. É por isso esse ciclo de adoecimento brutal que as pessoas vivem. Então, fortaleça o sistema imunológico com sol, banho de sol. Tire um momento para o silêncio interior. Então, dois melhores momentos para o silêncio interior, para você via vigiar o que pensa, é de manhã cedo, e à noite antes de dormir. Porque aí você qualifica seu sono. E aí você não fica pensando abobrinha. Se você não tem prática de meditação, é você ficar com atenção na sua respiração. Respire vinte e uma vez, inspirando, 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 lenta e profundamente, que isso altera o seu estado. Naturalmente, que seus pensamentos vão ficar brigando com você. Porque se você muda aquilo que você está acostumado a fazer, o seu corpo vai reagir. Então, é natural. Você simplesmente olha para os pensamentos e deixa ele passar. E aí, com isso, você vai trazer um estado de presença, onde você vai começar a olhar de fato para você, e não para os pensamentos repetitivos. normalmente os pensamentos que estão nutrindo alguma coisa de ruim que você viveu na sua vida. Agora, olha, essa lição que você está dando agora, eu aprendi há pouco tempo. Se todos nós aprendêssemos, a gente ia ser muito mais feliz. Mas não é fácil. Eu não sei quanto tempo ele levou para conseguir acalmar o pensamento, que é fazer a meditação. E, de fato, vem esses pensamentos negativos, vem o chefe que deixa a tua paciência, vem você achando que você não é ninguém, que você é importante, sim. E a gente tem que cuidar da autoestima da gente. Agora, você vai falar sobre isso depois. Você tem que saber quem você é no mundo, que você é a pessoa mais importante para você, que é você que tem que cuidar de você primeiro, porque ninguém fará isso por você na vida. Isso é regra. Mas não é fácil aprender. Então, eu tenho que você disser, como é que a gente se protege de uma superlotação, de estresse, de chefes desagradáveis. Sabe, desse mundo, a gente pode alcançar esse estado de bem-estar que você falou, apesar de tudo isso que nos rodeia. Não é fato? Não é possível? É possível, com certeza. A primeira coisa é você ter a motivação para se transformar em uma pessoa melhor. Porque é exatamente graça. nós precisamos perceber a importância desse autoinvestimento, do autoconhecimento. Se você pegar os mestres mais antigos, o Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer-se, a gente se conhecer, é o grande investimento que a gente pode fazer, para que a gente possa cuidar melhor da gente. E se autovalorizar. A importância de você se conhecer, como o Graça falou, como a pessoa mais importante do mundo. Então, quando alguém perguntar, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Você tem que estar na ponta da língua de sonho. As pessoas me perguntam, mas isso não é egoísmo? Eu digo, não, isso é egoísmo do bom, de primeira. Por quê? Porque tudo depende da gente. Eu costumo falar daquela frase que tem bíblica de Jesus, quando ele diz, amai o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você, o amor que você tem pelo outro é proporcional ao amor que você tem por você. Então, primeiro você tem que se gostar mais, você tem que se cuidar mais, você tem que se amar mais. Entende? Então, esse autocuidado, ou seja, essa autovalorização, ele cria em nós uma capa de proteção. Então, a nossa postura, a nossa postura, a própria postura corporal revela exatamente o seu estado de espírito interior. Então, não deixe, não permita-se se auto-desvalorizar. Porque, na verdade, os maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. É exatamente essas conversas internas onde você se sente menor, não acha que é capaz, não acha que é isso. E você termina atraindo pessoas para reforçar esses padrões. Então, quando a gente percebe que o nosso mundo interior, a mudança do nosso mundo interior, ela influencia a qualidade das relações, ela influencia a qualidade das pessoas que a gente atrai, ela influencia o nosso mundo, a nossa prosperidade em todos os líderes, a gente vai perceber que isso passa a nos dar mais segurança. é esse cuidado, é um exercício de cuidado, naturalmente, que, como você disse, não é fácil. Isso requer determinação, requer foco, requer a capacidade de a gente estar atento a esses inimigos internos, que são as nossas, as vozes, as conversas negativas, que muitas vezes a gente está, dia a dia, reforçando esses padrões, e muitas vezes olhando para o mundo fora. Então, uma coisa que eu recomendo muito, graças a Deus, faz parte da minha prática, é observar o seu estado de espírito quando alguma coisa acontece com você. Porque o que a ciência está mostrando hoje, que esse estado de espírito, chamado estado de ser pela neurociência, é exatamente os pensamentos mais corriqueiros que a gente tem aliados aos nossos sentimentos. Então, quanto mais você se fortalecer interiormente, não dando brechas para esses pensamentos negativos, isso requer uma prática, uma vigilância, você vai estar se protegendo também do mundo exterior. Agora, veja, a gente não pode mudar as pessoas, a gente não pode mudar as pessoas. Eu perdi muito tempo na minha vida, principalmente quando eu descobri muitas coisas que fizeram diferença para mim, eu queria que todo mundo fizesse o que eu fazia. E eu quebrei muita cara com isso, porque não funciona isso. Então, o que é que acontece? As pessoas mudam quando elas estão preparadas para mudar, quando a chave gira dentro dela. O que nós estamos aqui não é para mudar os outros, é para mudar nós mesmos. Então, a nossa mudança influencia os outros, graças. Hoje, a ciência mostra que o nosso coração, ele é o amplificador dos nossos sentimentos. Então, procurar se conectar a valores elevados, a sentimentos elevados, fortalece o nosso campo de energia. O nosso coração, ele cria um campo energético, cientificamente comprovado, ele tem um raio de 5 metros em torno da gente. Então, o nosso corpo, ele se projeta fora da gente, energeticamente. Por isso que você chega no ambiente, se você tem um ambiente, que você tem pessoas extremamente positivas, você mesmo que você chegue lá e não conheça as pessoas, você sente um campo de energia, você sente bem ali. Da mesma forma que você estiver em um lugar onde só tem pessoas muito negativas, fofocando, ou que estão ali, que só falam de problemas, de doenças, isso você altera, esse campo de energia. Então, procurem fortalecer, se entendendo, no nível quântico, energético que nós trabalhamos, tudo se transforma em alimento. Então, qualificar o seu dia em todos os níveis e, sobretudo, o seu mundo interior, porque o mundo interior, só quem sabe é a gente, né? Às vezes, as pessoas, aparentemente, estão bem, né? Estão bem, mas, às vezes, é uma fachada só. O nosso mundo interior, só a gente é que sabe. Então, buscar qualificar esse mundo interior, não é? Se gosta mais, sai de casa, olha para o espelho, diz, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu nasci para ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu estou aqui para dar o melhor de mim todos os dias. Outra coisa muito importante é ter sempre o melhor do que você pode dar, naquilo que você faz. Então, nós temos um crítico interior muito forte. As pessoas que não dão o melhor de si, elas tendem a se autoculparem depois. Porque você tem um crítico, nós temos dos sabotadores presentes em praticamente todas as pessoas. O crítico é o mais forte, é aquele olhar que é muito comum na nossa sociedade, que está olhando só porque é negativo, botando defeito em tudo. Mesmo quando vê uma pessoa fazendo uma coisa boa, a pessoa fica imaginando o que pode estar sendo feito de errado ali. É aquela pessoa que, mesmo quando as coisas dão certo com ela, ela fica dizendo, deve ter alguma coisa errada aí, daqui a pouco vai piorar. Está muito bom para ser verdade. Entendeu? Então, isso é uma voz interior onde você está focado no negativo, entendeu? Isso é uma imaginação, isso é uma criação, é uma fantasia. E aí a gente pode, o nosso cérebro, ele não faz diferença entre o que você vive e a experiência que você imagina. Então, graça, nós podemos dar asas à nossa imaginação. Então, todo dia, quando você acorda, que vem aqueles pensamentos negativos, você pode mudar a chave e dizer, não, espera aí, eu estou aqui, o meu dia está começando, eu quero me conectar a coisas boas. E aí você começa a lembrar de coisas que você viveu em algum momento da sua vida ou você pode imaginar uma coisa maravilhosa que você quer fazer porque o seu cérebro, naquele momento, ele vai ativar as células nervosas que geram essas memórias e ele começa a mudar a sua química corporal. Aí você atrai a dopamina, você atrai a serotonina, você atrai a oxitocina, que são esses neurotransmissores associados ao bem-estar. E tem uma receita muito boa também para vocês, começarem o dia, que é agradecer. Então, agradecer porque você está vivo, porque em um segundo, a cada segundo, morrem 250 mil pessoas por ano. E você está aqui, nós estamos aqui. Não sabemos o dia de amanhã, mas estamos vivos. Então, você começar a agradecer. O sentimento de gratidão, ele ativa uma área do cérebro chamada de núcleo acúmbens, que está associada à produção de dopamina, que é um neurotransmissor, um hormônio ligado ao sentimento de recompensa. E a oxitocina, que é chamado o hormônio do amor. Então, a gente muda a nossa química corporal, só você vai tomar um copo d'água, agradece porque tem água na sua casa. Vai acender a luz, agradece porque tem luz na sua casa. Vai tomar um banho, tem água no chuveiro. Entende? Então, está comendo alguma coisa, agradece. Então, colocar a gratidão na pauta e agradecer de coração. Sentir, sentir a gratidão. Então, isso também gera um sentimento. E esse campo de energia, com isso aí, a gratidão, ela vai ser amplificada pelo coração, você cria um campo de energia e você tende a atrair também relações mais saudáveis. ou seja... E agradecer pessoas também, o Alessandro. A gente está agradecendo um pouco, agradecer pessoas. Agradecer as pessoas. Pai e a mãe. Agradecer a nossa, principalmente pai e mãe, viu, Graça? É muito importante isso, né? Tem um trabalho chamado Constelações Familiárias que ele mostra a importância da gente honrar. Você vai encontrar em outras tradições do Oriente, também, como a Seixão Noie, a importância de honrar pai e mãe, agradecer os nossos pais. Nesse livro, eu trouxe um livro aí que eu vou soltear para vocês, tem uma parte do livro que eu falo assim, nós todos nascemos em beço de ouro. Em beço de ouro é porque nós nascemos no lugar certo, na família certa, no momento certo. Eu não quero dizer que as relações familiares sejam fáceis, não são fáceis, são desafiadoras. Eu acho que todos nós aqui sabemos que as relações familiares não são fáceis, mas são exatamente esses ambientes que nos impulsionam para crescer. enquanto eu fiquei reclamando da minha vida, as coisas não funcionavam, principalmente de relações familiares. Então, quando a gente entra nesse campo da gratidão, a gente diz, olha, tudo isso possibilitou que eu crescesse e fosse a pessoa que eu sou. Então, esse sentimento de agradecer, elogiar mais também. A gente tem uma cultura de muita negatividade. Fez uma pessoa, uma pessoa fez a mínima coisa para você, agradece, elogia, dá uma elogia para a pessoa. Então, a gente cria um ambiente favorável também a ser elogiado, a ser reconhecido. Todo mundo gosta de reconhecimento. Então, essas práticas simples, elas estão associadas ao que vem sendo estudado, que é a ciência da felicidade, que é exatamente essa mudança do estado de espírito, essa mudança da sua vibração interior, aliada a um estilo de vida saudável, a praticar uma atividade física, a se alimentar com produtos orgânicos, a meditar, a orar, enfim, ou seja, fazer o bem, fazer o bem, então isso faz muito bem também quando você ajuda. Nós temos, naturalmente, nós seres humanos, nós gostamos de fazer o bem. Então, isso, quando você reconhece que está contribuindo para o bem do outro ou da outra pessoa, isso volta dobrado, duplicado, ou dez vezes mais para você. Então, está nessa vibração de entender que as nossas ações, elas, quanto mais a gente está voltado exatamente para essa lógica de agir com integridade e com um coração bom, a gente está sobretudo fortalecendo a nossa operação. Wallace, deixa eu te interromper, vai clarecer até que eu sou uma propaganda, mas quem me conhece de perto sabe que eu tenho um acúmulo de informação tão grande que eu estou vendo agora que eu estou, eu ouvi esse livro de Wallace, eu entrevistei Wallace no consultório, foi Wallace, acho que ele está fazendo uma palestra aqui, eu já tinha esquecido disso, eu sei quem ele é, porque é uma pessoa famosa, mas quando eu vi esse livro agora, eu lembrei que ele me deu esse livro, ele veio lançar esse livro, e esse livro estava lá na minha sala, ele estava visível, então ele devia ser o próximo que eu ia ler, aí apareceu uma amiga, gostou do título e disse para mim hoje que esse livro mudou a vida dela, você acredita? Acredito. E eu vi ela aqui, veita, é o cara que fez aquele livro que mudou a vida daquela moça. Ele vai voltar para você agora. O que foi que ela aprendeu aqui? Aprendeu a meditar. A meditar. E quem aprende a meditar muda de vida, eu estou tentando. Sim. Mas eu fiquei agarrada no livro, o livro já não voltou ainda, mas já foi lido, então eu adorei ver agora, porque eu gosto muito de me associar a gente que faz, sabe? E você é a gente que faz, olha, está aqui. É isso. Eu vou ter o meu de volta e vamos ver quem vai receber, quem vai ganhar esse aqui no sorteio, e vai dar depois esse depoimento para a gente, se funcionou para você que ganhou, do jeito que funcionou para essa amiga que achou e levou. Eu falei, mas eu não li ainda, mas eu vou ler primeiro porque eu estou precisando. Eu falei, então leva, traz de volta o depoimento. Esse livro a gente tem tido muitos depoimentos assim, graças a pessoas que estão lendo pela segunda vez até a terceira vez, porque ele foi feito para mostrar um roteiro de como você pode transformar a sua mente, seu corpo e mente, porque corpo e mente é a mesma coisa. Você pensa e influencia seu corpo. Se seu corpo não está bem, influencia os seus pensamentos. Então eu fiz, cada capítulo do livro tem uma meditação guiada e tem também afirmações para treinar o corpo e a mente em uma frequência. Você se acostumar a dizer coisas positivas para você. Como nem todo mundo vai ganhar o mesmo livro e não sei se vai comprar, se vai poder comprar, você podia dar, você falou aí alguma coisa, uma sequência de frases que me pareceu um mantra. Você podia ensinar algo para a gente, o que você colocou aqui ou o que você exercita com você. Eu posso também, vamos fazer o seguinte aqui, eu posso, esse livrinho aqui são reflexões quânticas para viver melhor. São todas voltadas para frases de empoderamento. Vou sortear aí para você. Eu trouxe um livro. E um que a gente decore. Então eu posso ler algumas aqui. Vamos fazer o seguinte aí, vamos pedir para alguém, quem diz o número de uma página aí. Então vamos lá. Todo dia é dia de contar uma nova história para você. Use a criatividade, crie um belo roteiro, enriqueça com detalhes. Repita a história e aperfeiçoe a cada dia. Capriche, pense grande. procure expressar nela todos os seus talentos com integridade. Confie. Esse será o novo capítulo da sua vida. Então isso é uma frase, é uma frase de empoderamento, entendeu? Então você se nutre. Quando a gente fala coisas positivas, o nosso cérebro, o cérebro, mesmo que você ainda não acredite naquilo, mas aquilo já, já leva uma vibração e o seu cérebro já começa a processar isso enquanto memória. Porque tudo que a gente vive é arquivado no cérebro. Então você memorizou aquilo, o cérebro, como ele precisa criar uma rede de células nervosas para criar aquele arquivo, ele tem que gerar uma química, porque todo pensamento, toda experiência gera um sentimento. Então aquilo ali vai gerando uma química. à medida que você repete, você vai estruturando uma nova possibilidade dentro de você. Quem mais falou? Foi 12. 12? É bem pequenininha, mas bem significativa. Através do que se alimenta e do que pensa, você está criando o seu próprio destino. Através do que você se alimenta e do que pensa, e lembrar que o alimento no nível quântico é tudo o que a gente, o que você está vendo, o que você está ouvindo, você transforma em uma nutrição química no seu corpo, o que você fala. Então evite, por exemplo, o ambiente de trabalho, fofoca, negatividade, aquelas pessoas que estão sempre olhando para o lado negativo do outro, então isso gera uma química destrutiva. Entende? Então procure exercitar dentro do ambiente de trabalho a positividade, olhar para as coisas boas, porque senão vocês terminam se viciando numa lógica de viver sempre criticando, olhando para os defeitos dos outros, então isso baixa a nossa vibração. Quem mais? 13? No campo das infinitas possibilidades existe está o amor, a alegria, a confiança, a gratidão, a coragem e tudo o que você precisa para evoluir. Escolha ter pensamentos e sentimentos elevados e busque se conectar ao seu eu superior. Ele conduzirá você à sua missão pessoal. Ser uma pessoa realizada é inseparável de fazermos aquilo que amamos, conectados com o nosso eu maior. Então quando a gente fala de missão pessoal, a gente, quando as pessoas me perguntam o que é a missão, eu digo, guarda, lembra quando você era criança o que você se alegrava em fazer? Ou só de pensar em fazer aquilo trazia alegria para você? Então a gente precisa também ter alegria com o que faz, porque não é só sobreviver, a gente precisa viver com a qualidade e com um propósito, a vida, a gente tem que se alegrar com aquilo que a gente faz. Então isso é uma recomendação muito importante para que você possa nutrir o seu coração e se fortalecer. A gente precisa ter brilho nos olhos, ter sangue nos olhos, ou seja, a vida precisa fazer sentido. Esse alto índice de depressão que a gente vive hoje, a depressão é considerada a doença do século, tem muito a ver com isso, as pessoas estão vivendo muito por viver. Então só para sobreviver é muito pouco, o ser humano não é um animal que está só, que vive, só ter alimento para comer e dormir e isso resolve. Não, a gente precisa sonhar, a gente precisa se conectar a novas possibilidades. A física quântica é chamada da física das possibilidades e essas possibilidades elas são infinitas e elas estão dentro da gente. Agora, a gente precisa se conectar a elas. então quando a gente desenvolve essa capacidade de acessar essas possibilidades, a gente entra no campo do que Jesus chamava de fé. Então veja que os grandes mestres também são estudiosos das tradições espirituais e os grandes mestres falavam sempre disso, está dentro de você, Deus está dentro de você. Ou seja, Deus são as possibilidades, são as possibilidades de você acessar o bom ou o ruim. não há julgamento, não há julgamento. Nós precisamos entender que nós estamos criando a nossa própria, co-criando a nossa própria realidade porque as possibilidades existem. A gente precisa entrar na sintonia delas, entrar na sintonia delas é a gente pensar, é a gente sentir, é a gente investir em conhecimento que nos levam a fortalecer isso dentro da gente e à medida que a gente fortalece isso dentro da gente, nós começamos a vibrar como uma corda de violão vibra. É assim que acontece, gente. Nós emanamos um campo eletromagnético que é uma vibração mensurada cientificamente que faz com que a gente atraia para a nossa realidade as experiências que estão associadas a essa vibração. Então por isso que cada ser humano ele todo dia está plantando sementes no seu quintal. Costumo dizer nós vivemos num universo inteligente onde nós temos possibilidades infinitas. Agora, a responsabilidade é nossa. Não tem como você ter pensamentos negativos ou ter ações negativas e não entender que você vai ter que colher daquilo ali. O que faz parte da justiça que existe no universo. Você tem que colher o que você planta para você entender o valor daquilo que você plantou. Aí se você tem um resultado que não é o que você esperava significa que você precisa melhorar a qualidade do que você está plantando. E o que você está plantando é a sua palavra são os seus pensamentos às vezes só você sabe o que você está plantando porque você está plantando dentro de você. Só que isso está gerando uma vibração. E essa vibração ela se propaga e ela atrai aquela realidade mesmo que você não esteja expressando mas só o fato que você está pensando você está emanando uma vibração e está convidando para aquela realidade se manifestar na sua vida. Então com isso a gente vai tendo a oportunidade de aprimorar todo dia a gente pode se transformar em uma pessoa melhor. E também não baixar a cabeça quando as coisas não dão certo. um dos fatores que fazem a diferença nas pessoas que triunfam que tem sucesso na vida não só no nível financeiro mas com os seres humanos é a capacidade de transformar as frustrações em oportunidades porque gente frustração todo mundo tem problemas todo mundo tem desafios todo mundo tem a questão é os desafios estão lhe derrotando ou você está tirando você está aprendendo com eles porque a gente pode tirar aprendizado de tudo agora se você fica lá só se vitimizando dizendo nada dá certo para mim eu sou um coitado eu sou uma coitada a vida não presta não sei o que e aí você vai terminar vibrando exatamente atraindo aquela realidade que você não quer para você no momento que você diz problema aconteceu ok e o que eu tenho que aprender com isso isso muda a sua vibração é quando você começa é quando você começa a dar mais atenção a oportunidade que o problema está trazendo para você eu costumo dizer que em épocas de crise por exemplo que a gente vive tem pessoas que vivem só reclamando e chorando e tem aquelas que vendem lenços ou seja elas percebem a oportunidade da crise então nos momentos de crise foram os momentos que tiveram digamos assim as transformações tecnológicas mais revolucionárias da humanidade porque tinham pessoas que estavam exatamente na crise pensando em soluções enquanto tinham outras que estavam lá só no tormento entende então a gente pode ter esses exemplos tem um exemplo que eu costumo dar também que é o do Thomas Edison Thomas Edison foi o cientista que inventou a luz elétrica você sabe quantas vezes o Thomas Edison fracassou para fazer a primeira lampa elétrica não vocês tem ideia alguém sabe aqui já viu ele errou 9.999 vezes ele fracassou porque para fazer a lampa ele tinha que conseguir um vácuo perfeito para fazer aquela filamento a corrente elétrica passar e ficar durante muito tempo acesa precisaria ter um vácuo e ele fez 9.999 experiências erradas então veja a capacidade de superação do indivíduo que fez uma das invenções mais importantes da humanidade você imagina a sua vida hoje sem energia elétrica como seria mas veja a persistência ele não se derrotou e muitas vezes a gente erra uma, duas vezes e já abandona a possibilidade não tira o aprendizado necessário entendeu então eu diria para vocês que procurem lembrem desse exemplo do Thomas Edison que é um exemplo bem radical de perceber com as pessoas que fizeram diferença na história da humanidade muitas delas passaram por momentos muito difíceis muitos líderes sejam espirituais ou líderes políticos enfim eles passaram por muitas decepções mas eles não se deixaram derrotar eles tiraram o aprendizado aquilo ali serviu de um aprendizado onde eles evoluíram como seres humanos e deixaram uma mensagem extraordinária um exemplo também que eu sinto muito é o do Nelson Mandela o Nelson Mandela passou quase 30 anos preso na África do Sul preso porque ele era um líder político e na África do Sul era dominado pelos ingleses que era uma comunidade branca que escravizava os negros e ele era um grande líder político e ele foi preso para que fosse calado para que ele durante muito tempo saísse dali sem força e o que aconteceu foi que o Mandela saiu o mais forte do que ele entrou e ele ao contrário do que as pessoas pensavam ele não se invigou dos brancos ele não levou a lógica do ódio que os brancos trouxeram naquela época para a comunidade negra e ele fez um movimento do perdão na África do Sul um movimento lindo onde ele recuperou a alma dos sul-africanos e no dia que o Mandela foi eleito lá o presidente quem estava na primeira fila lá para recepcionar ele era o carcereiro dele era o carcereiro dele então você vê ele conseguia disse que trocava tinha que trocar o carcereiro dele enquanto que ele tinha uma relação tão amigável com as pessoas que ele conquistava os carcereiros dele então veja uma pessoa passou quase 30 anos preso e transformou aquilo ali numa oportunidade ele saiu um homem melhor do que ele entrou e transformou a nação dele e transformou o mundo porque o exemplo de Mandela é um exemplo para a humanidade de como você transforma uma pessoa que poderia ter saído dali um animal bruto com raiva vingativo que aí ia levar aquela corrente do ódio trazido pela discriminação racial ele inverteu esse papel e aí ele deu um belo exemplo para o mundo então isso são possibilidades a gente procurar se espelhar nas pessoas que fazem a diferença porque são seres humanos como nós não é que sejam melhores do que as outras pessoas é porque eles criaram um roteiro diferente mentalmente eles criaram um roteiro distinto e isso é algo gente que qualquer pessoa pode fazer agora requer um treinamento requer uma determinação foco vontade de mudar entender que você é um ser humano que é dotado dotada de capacidades especiais e que você precisa reconhecer as suas potencialidades então quando a gente primeiro se reconhece como um ser humano como exatamente que tem as mesmas capacidades de uma dela dos grandes mestres espirituais nós temos todas essas potencialidades a questão é que a gente precisa acreditar a gente precisa se autovalorizar a gente precisa elevar a nossa estima porque você não pode depender às vezes as pessoas reclamam porque não se sentem valorizadas pelas outras pessoas e tem algumas situações que eu já me peguei perguntando para a pessoa mas você se valoriza também? você é uma pessoa que se autovaloriza? então você vai pegar muitas pessoas que não se valorizam e elas esperam que os outros valorizem ela então veja bem se você não se valoriza como é que você pode estar esperando que os outros vão me valorizar? então o primeiro caminho o primeiro caminho para você investir na sua saúde e qualidade de vida é aumentar a sua autoestima eu tive graça uma vez em 2010 eu tive na Índia pela primeira vez na cidade que mora o Dalai Lama eu fui fazer um curso de psicologia transpessoal na abordagem budista e aí eu tive contato com a cultura tibetana um irmão de Dalai Lama tive que participei de um evento junto com o Dalai Lama e eu fiquei muito impressionado que foi feita uma pergunta para o Dalai Lama sobre a questão da baixa estima lá no povo tibetano ele disse isso não existe entre nós eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa matéria porque ele disse não ele disse eu nunca entendi esse traço do povo ocidental baixa autoestima é a pessoa que está se diminuindo ele disse isso não tem na nossa cultura a gente está o tempo todo se autovalorizando isso é uma coisa criada é uma coisa da mente isso é uma ilusão eu fiquei muito impressionado que eu nunca tinha pensado sobre isso que a questão da baixa autoestima é uma criação da nossa cultura porque tem povos que vivem e simplesmente não faz parte do roteiro dele isso não faz parte do nosso roteiro e está se diminuindo a gente passa por muitas dificuldades fomos invasidos pela China muito sofrimento mas a gente está o tempo todo com estima alta buscando olhar para a vida de maneira com a cabeça erguida a gente não se diminui e aí eu fiquei muito impressionado entendendo que isso é um artifício da nossa cultura e que a gente pode se vigiar para não dar brecha a esse sabotador que tira a nossa energia agora talvez a diferença que eu tiver para nós é que eles vivem mais do que eles são não do que eles têm e a nossa cultura quer muito do que eu tenho não do que eu sou infelizmente é exatamente isso é verdade eles estão voltados muito para a realização espiritual a realização interior e teríamos fazer aqui também sim isso é possível isso é possível porque na verdade o ser humano ele é o mesmo graça eu cheguei agora recentemente de Portugal dei duas formações agora na cidade do Porto em Lisboa e aí encontrei um brasileiro de outros países da Suíça de Londres e aí quando eu converso com as pessoas eu vejo que o ser humano é o mesmo de tudo que é lugar não tem diferença muda a cultura muda a língua a geografia mas as angústias humanas são as mesmas então a gente pode a gente pode tendo essa autoconsciência da autovalorização do autocuidado a gente pode de fato atrair uma vida mais próspera em todo sentido porque prosperar está ligado a evoluir a evoluir então a gente as pessoas estão muito preocupadas em prosperar financeiramente e esquecem que prosperar financeiramente é apenas um efeito colateral de você prosperar mentalmente emocionalmente sobretudo espiritualmente buscar essa compreensão maior entender entender que a gente está num universo onde o universo responde aquilo que nós somos então a gente precisa entender ter essa clareza de que se a gente está querendo ter resultados melhores na nossa vida a gente tem que fazer melhor a gente tem que dar mais quer receber mais você precisa doar mais você precisa gerar mais benefícios ou seja entender que toda a ação nossa todo o pensamento nosso todo o sentimento nosso é uma semente plantada no nosso jardim da nossa vida e que vai florescer então a medida que a gente amadurece isso isso requer um treinamento naturalmente para você se fortalecer e não ficar ouvindo aquela voz do mentiroso que é aquela voz que ficou só olhando para coisa ruim o tempo todo pensando em problema o tempo todo se diminuindo então não dá então você tem que vigiar isso aí dizer não a partir de agora eu tomei uma decisão de me amar mais de gostar mais de me valorizar mais de agradecer mais e entender que como Gandhi dizia seja a mudança que você quer ver no mundo porque as vezes a pessoa quer que o mundo mude mas ela mesmo não muda ela mesmo não faz esforço para mudar as pessoas estão reclamando do mundo fora mas o que você está fazendo para mudar eu faço a mesma coisa todo dia você faz a mesma coisa todo dia como é que você pode esperar que as coisas estejam mudando na sua vida não tem como a gente tem que entender que a mudança exterior ela é apenas um reflexo da mudança interior então ou seja nós somos artesãos eu costumo dizer nós somos artesãos artesãs do nosso próprio destino eu não sei como eu acho que a dinâmica da proposta nós temos espaço para perguntas acabou temos quanto tempo nós temos mais com Wallace 10 minutinhos alguém tem alguma pergunta seja para Wallace ou para Graça não então vamos para o sorteio quando é que a gente quando é que a gente encontra seus livros olha esse livro esse livro aqui você encontra na livraria acho que na livraria cultura e saraiva e tem também esses aqui só no nosso site vocês podem entrar em contato tem onde eu deixar algum site aqui o telefone do nosso escritório é o portal saúdequantum.com.br vou lhe dar o site vou lhe dar também o telefone da nossa secretária que a pessoa de repente às vezes até mora perto lá do escritório pode até pegar lá então portal saúdequantum.com.br e aí esse livro tem um salto quântico na sua vida esse outro livro aqui esse aqui é o meu primeiro livro ele é totalmente voltado para os ensinamentos da física quântica os princípios da física quântica aplicada a várias áreas do conhecimento que é a saúde a espiritualidade a educação então é como você esses conhecimentos você pode levar para qualquer área eu dou aula eu trago esses conhecimentos seja para educadores seja para empresários seja para profissionais de saúde não tem limites porque são as leis da vida é só você adaptar fazer uma adaptação e esse aqui você tem um roteiro prático é para o nome dele é um salto quântico salto quântico é quando você oferece energia no interior do átomo para os elétrons que são partículas de carga negativa e eles saltam para níveis mais altos então o salto quântico na nossa vida é quando a gente está naquele nível de estagnação onde as coisas ficam ali estagnadas nada dá certo e aí você começa a se nutrir de novas informações começa a se cuidar mais e isso interfere na sua percepção e você leva a sua vida para um próximo nível porque você vai começar a fazer coisas melhores do que você faz hoje então os resultados eles são uma consequência do nosso investimento então se você está querendo sua vida melhor você precisa investir mais em você investir mais em conhecimento pronto esse é o site vocês entrando lá tem todos esses livros e tem telefone também acredito vocês podem entrar em vou fazer um arremato só enquanto vocês não tiveram esqueçam isso de tudo que agora se falou só não façam isso por enquanto é não isso isso é feito se você tiver uma base de conhecimento porque façam isso eu preciso mudar esse programa dentro de mim de vida extremamente saudável então antes fazer isso primeiro faça a mudança interior não vai querer fazer as coisas isso aqui isso faz parte da minha experiência mas como o Graça falou eu tenho aí mais de 20 anos de pesquisa nessa área de estudos de muita experiência começa a fazer uma prática de meditação uma prática de yoga e começa a perceber como é que o seu corpo reage vai se auto-observando e aí você vai adquirindo invista mais em vocês invista mais em vocês invista mais em vocês o que? ae? 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 E aí 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 E aí